Olá, o ministro da Fazenda, Guido Mantega, anunciou em Brasília um conjunto de medidas para a concessão de 7.500 quilômetros de rodovias em todo o país. Veja como foi. Nós acabamos de fazer uma reunião com o Sindicato Nacional da Indústria da Construção para discutir as concessões de rodovias. São nove lotes, 7.500 quilômetros de rodovias que estão contidos nessas concessões e nós acertamos a taxa de retorno do projeto. A taxa de retorno do projeto foi fixada pelo governo em 7,2%. Com esta taxa de retorno do projeto, haverá um interesse das concessionárias para que participem desse lote grande de concessões que vai ser anunciado. Estiveram presentes, além do presidente do Cinecom, doutor Tourinho, também os principais representantes das concessionárias que consideraram que essa taxa é atraente para que eles venham a participar com entusiasmo das concessões rodoviárias que nós vamos apresentar. A taxa de retorno para o investidor, desta maneira, ficará, dependendo da rodovia, entre 16% a 20%, porque a taxa de retorno é diferente para cada rodovia. Ou seja, a menor taxa de retorno, fazendo os novos cálculos, ficará entre 16% a 20%. É claro que isto aqui são os parâmetros para os leilões. No decorrer dos leilões, haverá uma concorrência entre as empresas e as taxas de rendimento poderão baixar um pouco. Não serão necessariamente essas as taxas a serem praticadas. É real? É real. É real. 16% a 20% é uma taxa real de rendimento. O 7% também é real. Então, dessa maneira, nós estamos tornando muito atraentes as concessões rodoviárias para que haja não só muitos investidores, mas para que haja concorrência. Quanto mais atraente o empreendimento, quanto maior a perspectiva de lucro do empreendimento, maior será a atração de investidores. E como nós temos um grande desafio pela frente, o nosso programa de investimento é um programa amplo, é um programa de meio trilhão de reais para os próximos anos. É preciso que os empreendimentos tenham atratividade. Então, nós também já tínhamos melhorado as condições de financiamento para garantir essa rentabilidade de 16% até 20% para o investidor tem um peso importante as condições de financiamento. Então, essas condições já foram melhoradas e a modalidade de financiamento, o modelo de financiamento que é o modelo que menos onera as empresas empreendedoras, porque elas não vão aumentar a sua alavancagem. Então, era isso que eu tinha a dizer. A diferença é que a taxa de 7,2% é para o projeto, é como se fosse o rendimento do capital da empresa que vai fazer o empreendimento. E o rendimento para o investidor é considerando o financiamento. Ou seja, as condições especiais de financiamento alteram a rentabilidade, reduzem os custos e alteram a rentabilidade do empreendimento. As condições de financiamento são as seguintes. Financiamento de até 25 anos com uma taxa de juros em torno de 1,5%, de até 1,5%, com prazo de carência de 5 anos. E na modalidade Project Finance, não é só o BNDES, é para todos os bancos públicos e também para os bancos privados. Os bancos privados têm à sua disposição 15 bilhões de compulsório que foi liberado para investimento para ser usado pelos bancos privados e pelos públicos também. Então, poderão se candidatar ao financiamento desses empreendimentos os bancos privados e os bancos públicos, não é só o BNDES. Ministro, essa taxa é maior que a do trem-bala, faz sentido? Bom, hoje nós estamos discutindo aqui concessões de rodovias e nós estaremos analisando as ferrovias, e nós estaremos analisando as condições do trem-bala em outra ocasião. As estradas já sabem a região? Essa taxa foi dita pelos concessionários. Os maiores concessionários estavam aqui presentes e disseram que com essa taxa todos os lotes são atrativos. É claro que para uns, determinados lotes, para outros, outros lotes, mesmo porque as concessionárias já têm uma parte dessas rodovias. Então, para alguns interessa ter a segunda parte e assim por diante. Mas todos, unanimemente, declararam que com essa taxa de rendimento, o investimento se torna bastante atrativo. E que eles vão participar dos leilões. A taxa de alavancagem é o seguinte, é quanto a empresa pode captar de recurso da instituição financeira. Nós estávamos trabalhando com uma alavancagem de 80%, ou seja, até 80% do empreendimento financiado por uma instituição. Nós baixamos a alavancagem para 70%, porque é mais realista conseguir 70% do que conseguir 80%. Isso já está definido há muito tempo, todos os trechos, todas as regiões. Os leilões serão feitos em setembro. Na verdade, já estava previsto sete lotes para setembro. E esse prazo está sendo mantido. Aqueles dois primeiros lotes, a 040 e a 116, os estudos econômicos, eles estavam ultrapassados. Tinham sido feitos em 2007, 2008. Nós tivemos que refazer todos os estudos. Isso atrasou um pouco, porque havia algumas discrepâncias. Então, tudo isso foi corrigido. Foi discutido intensamente com o setor. Então, não há mais discrepâncias, só que isso teve que percorrer nova trajetória. Vai para o TCU, o TCU tem um prazo para examinar e para aprovar. Então, ficaram todos os leilões para setembro. Você assistiu a entrevista coletiva do ministro da Fazenda, Guido Mântega, sobre a concessão de 7.500 quilômetros de rodovias em todo o país. Continue com a gente, NBR e a TV do Governo Federal.